Na verdade, aqui você ainda tem no Brasil 10 milhões de pessoas desocupadas e você tem um processo de queda da renda das famílias, o chamado rendimento médio usual do trabalhador brasileiro está em queda, fundamentalmente por conta de uma inflação ainda muito elevada e que sacrifica especialmente os mais pobres. Então, combinando, um mercado de trabalho que gera pouca ocupação de qualidade, marcado por um elevado desemprego e por queda da renda das pessoas, a rigor, o endividamento dessas famílias cresce, que atinge mais ou menos, como você bem colocou, 80% das famílias, sendo que mais de um quarto está inadimplente. Os números melhoraram um pouquinho depois que foram liberados os saques do FGTS, depois da antecipação do 13º dos beneficiários do INSS, mas voltaram a piorar mostrando o seguinte, medidas, digamos assim, que servem apenas para melhorar discretamente alguns índices divisando a eleição, não vão resolver o problema do povo brasileiro. Nós precisamos mudar a rota da política econômica para ampliar a renda, ampliar o emprego e resolver esse problema de endividamento crescente das famílias brasileiras. Não sobra dinheiro, as famílias, muitas delas, não conseguem pagar todas as suas contas até o fim do mês e aí vão aderindo a linhas de crédito cada vez mais caras, pagam juros abusivos. A situação vai se tornando ainda mais dramática, porque o governo Bolsonaro agora resolveu incluir os mais pobres nessa ciranda financeira, ao aprovar uma medida que liberará para os beneficiários do Auxílio Brasil um empréstimo consignado que, conforme as últimas notícias, pode chegar a quase 80% ao ano. Então, esses índices tendem a piorar e piorar especificamente para a fração mais vulnerável da população e afetando fortemente a economia.